O Departamento de Trânsito do Paraná, DETRAN, em razão das festividades de Natal e Ano Novo, está com o horário de funcionamento alterado na sede da autarquia em Curitiba, nos postos de atendimento e nas CEN-SIRETRANS em todo o estado. A determinação é da Casa Civil, fechado dia 31 de dezembro de 2019 e o dia 1º de janeiro de 2020. No dia 27 de dezembro funciona normalmente das 8 às 14 horas. Já no dia 30 de dezembro somente estará disponível o serviço de entrega de documentos nas CIRETRANS das 8 às 14 horas. O atendimento retornará normalmente no dia 2 de janeiro de 2020. O departamento pede que o usuário que deseja agilizar alguma solicitação de habilitação e veículo a utilizar os serviços online por meio do aplicativo DETRAN Inteligente ou pelo site detran.br.gov.br.